Sou laqueada e amanhã vai fazer um dia de atraso da minha menstruação. Será que posso estar grávida? Então, laqueadura é muito pouco provável de você estar grávida, muito pouco. Mas o seguinte, os médicos, eles têm aqui uma estimativa de 5 dias para a mulher começar a querer suspeitar de uma gravidez. Mas, menos deste tempo aqui, pode ser apenas uma alteração hormonal que atrasou aí a sua menstruação. Mas eu sei como que é a mulher, a mulher é ansiosa, ela quer saber de fato se ela está grávida ou não. O que você pode estar fazendo é realizando também um exame, me desculpa, um teste rápido de farmácia que você já vai ter também essa definição do resultado. Mas, pouco provável, né, laqueada. O que acontece? Tem alguma pequena parcela, chance, de acontecer, mesmo mulher laqueada, acontecer uma reversão espontânea, tá? Quando as tubas ali, elas se regeneram e daí abrem novamente aquele bloqueio e o óvulo agora, ele consegue percorrer pela tuba e é fecundado e acontece a gravidez. É uma reversão espontânea. E quando Deus não gostou que você fez, ele mesmo vai estar ali regenerando as tubas. Ele tem planos na sua vida, quer que você tenha mais filhos. Eu brinco assim, tá? Mas é por isso que acontece, né, essa reversão espontânea quando o seu corpo mesmo faz de uma forma sozinha, sem intervenção cirúrgica.